É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, que escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim, orgulhosos se surgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos, quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida, quero ofertar-vos o meu sacrifício. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, três dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que eles diziam e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, Que discutiais pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças estará acolhendo a mim mesma. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da Salvação Hoje, o Evangelho conta-nos que Jesus caminhava com os seus discípulos, Evitando povoados, por uma grande planície, para se conhecerem, Não há nada melhor que caminhar e viajar em companhia. Surge, então, com facilidade, a Confidência. A Confidência é confiança, e a confiança é comunicar amor. O amor deslumbra e impressiona ao descobrimos o mistério Que se alberga no mais íntimo do coração humano. Com emoção, o Mestre fala aos seus discípulos do mistério que errói o seu interior. Umas vezes é ilusão, outras, ao pensá-lo, sente medo. A maioria das vezes sabe que não o entenderão, mas eles são seus amigos. Deve comunicar-lhes tudo o que recebeu do Pai, e até agora, assim o vem fazendo. Não o entendem, mas estão em sintonia com a emoção em que lhes fala, que é estima. Prova de que eles contam com ele. Mesmo que seja pouca coisa para conseguir que os seus projetos tenham êxito. Será entregue, o matarão, mas ressuscitará no terceiro dia. Morte e ressurreição. Para uns serão conceitos enigmáticos, para outros, axiomas inaceitáveis. Ele veio revelá-lo, a gritar que chegou a sorte gozosa para o gênero humano. Apesar que, para que assim seja, terá ele, o amigo, o irmão mais velho, o filho do pai, que passar por cruéis sofrimentos. Mas, ó o triste paradoxo, enquanto vivem essa tragédia interior, eles discutem sobre quem subirá mais alto no pódio dos campeões, quando chega o final da corrida para o seu reino. Agimos nós de maneira diferente? Quem está livre de ambição que atira a primeira pedra? A grandeza não está na erudição do sábio, mas sim na ingenuidade da criança. Ainda que soubesse de memória toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem caridade e sem a graça de Deus. Saudando os sábios, satisfazemos a nossa vaidade. Abraçando o menino, abraçamos a Deus e dele, nos contagiamos e nos divinizamos. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O mestre está aqui, me perguntou por ti, me mandou te avisar, me mandou te avisar. Amém. 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 Amém.